Olá, queridos professores, tudo bem? Como vocês estão hoje? Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo dia da Jornada Pedagógica. Eu sou a professora Cláudia Gomes Nascimento e estou aqui com a colega Ellen. Nós estamos aqui com mais um dia nessa Jornada Pedagógica para a gente trocar informações e dar início à nossa jornada do ano letivo, que será longo. Eu espero que vocês aproveitem. Eu sou a pedagoga Ellen Alves, da EJA, segunda fase. É um prazer estar aqui essa tarde com vocês, partilhando o conhecimento e aprendendo um pouquinho mais sobre as nossas rotinas. Falaremos juntos sobre a organização do trabalho pedagógico do ensino presencial com mediação tecnológica. Vamos começar aqui pela organização curricular. São informações que normalmente a gente já tem ao longo do ano. Quem é professor dos mais antigos já sabe muito bem dessas informações, mas são informações que é sempre importante a gente lembrar. Todos os anos a gente vem aqui fazer aquele lembrete. Então, nós estamos aqui para isso. Vamos começar falando sobre a organização curricular. O ensino presencial com mediação tecnológica é organizado de forma modular. A gente sabe que os componentes vão sendo ministrados um a um, numa sequência. Cada série possui um calendário específico em correspondência ao calendário oficial da rede estadual de ensino. A gente pega o calendário da rede e dá uma adaptada aí para se encaixar corretamente nesse nosso ensino, que é modular, que é por componente. Mas ele obedece criteriosamente esse calendário. E é uma ferramenta que o professor precisa estar sempre consultando. É uma ferramenta bem importante, que deve estar sempre à mão para o professor presencial. Vamos lá para a próxima? O calendário escolar é específico de série. O calendário escolar específico de série adquire características próprias em correspondência à sequência de componentes curriculares previstas no currículo. E são estruturados para a garantia do cumprimento da carga horária de cada componente curricular em cada ano série escolar. Ou seja, as séries têm sequências diferentes, elas têm datas diferentes para cada componente. Por isso é importante estar sempre atento a esse documento. No começo, no início dos trabalhos, vai lá dar aquela olhada no calendário, verifica lá a organização dos componentes, quando começa, quando termina. Essas informações, elas estão bem discriminadas ali nesse documento. Então, é importante que a gente esteja sempre atento a ele ali, até para organizar a rotina do dia a dia da escola, da sala e da turma. Ok? Vamos lá para a próxima? Organização do componente curricular. Os componentes curriculares de cada ano são ministrados um de cada vez, de modo contínuo, até o cumprimento total da carga horária estabelecida na matriz curricular. Ou seja, esse documento, como eu falei anteriormente, ele vem todo organizadinho, obedecendo cada critério que a gente tem, estabelecido pela SEDUC nos documentos oficiais. E o ensino mediado, ele obedece a essa sequência. É um documento trabalhoso de ser feito e muito bem estruturado, muito bem organizado para subsidiar esse trabalho aí do professor presencial. A sequência de componentes é indicada no calendário escolar de série e cada componente curricular é dividido por unidade de estudos. Mais na frente, a gente vai conseguir ver melhor, quando a gente conseguir visualizar o calendário, cada detalhe aí desse documento. É a sequência de componentes, como cada unidade está dividida, qual é a data, quando inicia, quando termina, é tudo muito organizado. Vale ressaltar, professora Ellen, que esse documento inicial que vai ser recebido agora, ao final da jornada, a organização do calendário é como se fosse a bússola do professor presencial. Ele vai ali a partir desse calendário, que é baseado no calendário da secretaria, o calendário da rede, né? Ele se transforma no calendário do ensino mediado, que é por componente, né? Tem períodos específicos para a administração das aulas de cada componente. E na sequência, temos o calendário de cada série ou ano, não é isso? A gente precisa verificar qual a série que eu vou trabalhar. Se eu for trabalhar com o sexto aninho do ensino fundamental, eu vou baixar esse documento recebido pelo IPTV e vou organizar a minha pasta. E todo o tempo, o meu planejamento em sala de aula, enquanto professor presencial, precisa estar amparado neste documento, que é o documento, vamos dizer assim, primordial. A partir daí, todos os demais documentos, como o cronograma de sequência de aula, que vem, sequência de componentes também, que vem seguindo o mesmo calendário, fazendo essa leitura descritiva do calendário, não é isso? Então, nós precisamos observar, né? E ficar atentos ao dia do início e do final do componente. E no período do processo que esse componente está no ar, a gente precisa também verificar os dias de avaliações, os dias que têm uma atividade diferenciada, não é isso? Então, organizar tudo para que no diário digital seja registrado exatamente como foi planejado desde o início do ano. E ali tem informações variadas, né? Os feriados, as férias, os dias de reuniões, ali traz uma série de informações nesse calendário que o professor precisa mesmo estar atento. Aulas assíncronas, aulas síncronas, né? Então, nós podemos, diretor, dar uma olhadinha aí no nosso calendário de série. A gente vai abrir aqui um calendário, aleatoriamente, de uma série, né? Para a gente identificar todas essas informações aí, né? Exatamente, em detalhe, essas informações. Como vocês irão receber lá em sala de aula, tá bom? Às vezes o professor tem uma impressão em preto e branco, mas aqui a gente manda aquela impressão colorida, né? Onde o professor consegue ver cada ícone, cada data, feriado, férias, onde o professor pode se organizar. O professor pode olhar lá, que tem os dias da aula assíncrona, né? E já perceber, olha, essa semana a gente tem que se organizar porque nós temos aula assíncrona. Como vamos fazer, né? Uma aula, duas aulas, essas informações estão todas presentes no calendário. Então, como a professora Cláudia falou, é essa a bússola que vai nortear o trabalho do professor. E o mais interessante, assim, a gente ouve muito no chat que os professores dizem assim, ah, professora, mas eu não consigo imprimir, ah, eu não tenho impressora colorida. Não tem problema, professor, salve na sua máquina. Você vai poder ampliar, ficar coloridinho, marcar, fazer os seus comentários próximos dentro desse documento mesmo, entendeu? Então, de forma digital, você vai manipular esse material. Então, nós vamos visualizar. Podemos, né, diretor, visualizar agora o calendário. E a professora Elle vai fazer um comentário dos principais pontos aí que nós vamos verificar no calendário. Bom, como eu falei anteriormente, né, a versão que vai para vocês é essa versão aqui, bonitinha, colorida, com riquezas de detalhes, né, muitas informações. A gente tem aqui os ícones. Cada ícone desse traz uma mensagem, tá? A gente vai poder verificar o que cada ícone desse quer dizer aqui embaixo, nessa legendinha. A gente tem aqui todas as informações referentes ao nosso ano, né, cada dia, o que vai acontecer, se tem feriado. A gente tem essa carinha aqui de ícone que significa, né, traz aí uma notícia boa, significa feriado. A gente tem aqui no cubinho os dias da nossa jornada pedagógica. Então, se você quer saber, é só você vir aqui mais abaixo que a gente tem a legenda dizendo o que, a mensagem que cada um desses íconezinhos traz, tá bom? Então, ao longo de todo o calendário, a gente tem vários ícones aqui, como vocês podem ver, espalhados, tá? A gente tem o íconezinho para aula síncrona, o íconezinho de feriado, o ícone de reunião pedagógica. Então, esse é um material que precisa ser explorado aqui, ó, como vocês podem ver aqui, a legenda, né, o que cada um significa. Término do ano escolar, término do ano letivo, recuperação, tá? Simulado, o dia da família na escola, que é uma data importante, que ela está programada no nosso calendário. Mas vocês também podem se organizar aí na escola para fazer essa programação, tá bom? Mas se vocês puderem se encaixar dentro do calendário, melhor ainda, tá? E aqui a gente também tem o calendário que é dividido por cores, tá? A gente tem o rosa, o verde, o marrom, e cada cozinha dessa refere-se a um componente. Então, a gente tem a legenda aqui embaixo, que vem trazendo, né, o que cada cozinha significa. Por exemplo, o rosa é para ciências nessa série, tá? O verdinho, língua portuguesa, geografia, arte. Aqui a gente tem o início, né, da aula, o dia da aula inaugural ali. Quando que começa o componente de ciências, quando ele termina, ou seja, é um documento que traz uma riqueza de informações e que ele só precisa ser explorado, né, por você, professor presencial. É importante que esse documento faça parte da sua rotina, que ele fique num lugar visível, que você esteja sempre consultando, né, principalmente para os dias daqui, ó, de aula síncrona, tá? Esse cilindro aqui, ó, ele mostra os dias de aulas assíncronas, tá? Mostra aí também no nosso calendário questão de férias, de recesso, tá? Então, se o professor está de posse desse documento, ele está sabendo antecipadamente de tudo que vai acontecer ao longo do nosso ano, né? Ou seja, tudo é planejado, a menos que aconteça algum imprevisto, né, a uma coisa ou outra aí sai de curso, mas o importante é que a gente tem que saber é que este documento é planejado antecipadamente, que cada dia já tem a sua atividade, né? Então, o calendário é essa ferramenta que você precisa ter sempre em mãos, professor. Ela que vai, como disse a professora Cláudia, ser essa bússola do seu trabalho, tá bom? E, como eu falei, é um documento completo. A gente tem aqui, né, tudo o que você precisa, tá? Carga horária, os dias de transmissão, quantos dias de transmissão tem em cada componente, tá bom? Então, faça bom uso desse documento, se aproprie, leia com atenção todas as informações que estão presentes aqui, porque essa é a sua ferramenta de grande importância, tá bom, professor? Então, vamos dar continuidade aí. Vamos destacar agora, né, falar um pouco das unidades de estudo. A quantidade de aulas por unidade de estudo será organizada de acordo com a carga horária, como nós já falamos, de cada componente curricular. Ou seja, se o componente curricular é um componente grande, né, um tempo maior, uma carga horária extensiva, assim como português, matemática, no caso do ensino fundamental, que tem 200 horas, né, professora? Então, são quatro unidades de estudo, né? Então, ele é organizado como se fosse cada unidade referente a um bimestre na escola, né? Então, todos os conteúdos são baseados em cada unidade, são relacionados em cada unidade. Então, a organização curricular dos componentes prevê o desenvolvimento de aulas síncronas e aulas assíncronas. Por exemplo, as aulas síncronas, como os professores que estão conosco há mais tempo sabem, são aulas em tempo real. E as assíncronas, que complementam a carga horária, são aulas que não são ao vivo, elas são realizadas, já estão previstas aos sábados, e vocês vão organizar a partir do plano que o professor administrante encaminha para vocês, vocês vão se organizar para realizar a atividade das aulas assíncronas, ok? Então, vamos falar agora do cronograma de sequência de aulas, que é um documento também organizado, né, professora Ellen, a partir do calendário. O que é? O cronograma de sequência de aulas, que é o SCA, indica a organização do componente dentro das unidades de estudo. Ele descreve os seguintes itens, o período letivo do componente curricular, o tema e a quantidade de unidades de estudos, a data de aulas síncronas e assíncronas, o objeto do conhecimento e o detalhamento deste conteúdo, desse objeto, que é o importante para aquele dia o professor ficar atento, para saber, olha, amanhã vamos trabalhar, vamos conhecer esse conteúdo, vai ser esse o nosso tema de amanhã. E o detalhamento seria o aprofundamento desse tema, o que o professor vai abordar naquela aula. Então, é muito importante o professor presencial ficar atento a esse material. E também lá consta a quantidade e as datas de avaliação, tá? Então, é muito necessário que você fique atento a este documento. E agora nós vamos mostrar para vocês uma novidade, né? Umas mudanças que vão acontecer durante o ano de 2023, que se relaciona ao horário de aula. Vamos lá, diretor. O horário geral de aula de 2023, o vespertino, vai iniciar às 13 horas com a aula de atividade complementar sem transmissão, né? Então, são atividades que o professor, você aí, professor na ponta, vai realizar essa atividade às 13 horas, né? Que serão encaminhadas no plano de aula. A partir das 13h30, eu inicio a aula com transmissão. E finaliza, né, esta aula às 16h30. Já no noturno, professora Ellen, pode detalhar um pouquinho mais? É importante lembrar nessa parte do horário geral de aulas, né, professora? Que o professor precisa cumprir aí todos esses horários, né? Porque é importante que a nossa carga horária, ela esteja completa. Então, esse início aí às 13h, ele precisa realmente ser levado em conta, né? O professor precisa iniciar ali com as atividades complementares. E aí vai lá até o final, cumprindo cada etapa desse horário. É importante para a nossa carga horária. Às vezes, porque não tem transmissão, o professor pode falar, não, vou começar um pouquinho mais tarde. Não, esse horário, ele faz parte, né, do cumprimento da carga horária. Então, é importante que o professor se programe aí para iniciar no horário, tá? O horário noturno, ele vai de 19h, né? Tem início às 19h com a transmissão. É um pouquinho diferente do horário do vespertino, né? Com o encerramento da aula com transmissão às 21h30, né? E 21h30, o professor vai dar o início à aula de atividade complementar, sem transmissão, né? Novamente, salientando a importância do cumprimento desse horário aí, né? Para que a carga de estudos do aluno esteja completa, tá bom, professor? Então, a gente precisa se organizar nesse sentido aí. Precisamos ressaltar que a atividade complementar, ela é uma atividade importantíssima, porque faz com que o aluno aprofunde o conhecimento dele, exercite, possa depois participar de uma avaliação externa com mais sucesso, né? Então, é muito importante que haja essa dedicação, né? E esse cumprimento, como foi bem colocado aqui pela minha colega, tá? Então, vamos levar bastante a sério. A diferença do vespertino para o noturno é que no vespertino inicia com atividade complementar no início, né? Meia hora para fazermos alguns exercícios. E no noturno é o contrário, no final dos últimos 30 minutos é que você vai iniciar esse momento já com o professor presencial em sala de aula, onde não há mais a transmissão com o professor ministrante. Aí é com você em sala de aula, tá certo, professor? E essa é a hora que o aluno tem ali, né, para exercitar tudo aquilo que ele aprendeu. O professor também prepara esse material aí de as ACs, né, as atividades complementares aí, com todo carinho, pensando no aluno. Então, é importante que ele tenha aí esse tempinho para praticar tudo aquilo que ele aprendeu durante a aula, tá? Esse é um momento muito importante e que não pode ser deixado de lado. Então, o que que são essas atividades complementares? De fato, vamos ver. É uma lista de exercícios para complementação da aprendizagem dos objetos de conhecimento trabalhados durante a transmissão. Quando devem ser aplicadas? Nos momentos indicados, como foi falado anteriormente. No horário que está indicado, se é vespertino, é no início. Se é no noturno, é no final, nos últimos 30 minutos. Sendo a correção feita pelo professor presencial, com o apoio do gabarito comentado, elaborado pelo professor ministrante. Então, vejam bem. Os professores ministrantes, eles estão preparando com todo carinho esse material para que os alunos tenham sucesso, né, para que os alunos desenvolvam bem a atividade, possam fazer esse aprofundamento, possam tirar dúvidas, não é isso? Então, vamos aproveitar, né? Vamos fazer realmente acontecer esse momento, vamos valorizar, vamos apoiar os nossos alunos para que eles consigam competir até, né? Se também destacar a nível estadual e nacional, né? Eu vi uma matéria ultimamente que uma aluna do interior do estado foi a nota 10 no Enem, né? Na redação, olha que coisa linda, né? Nossos alunos, eles têm capacidade e potencial para serem também os melhores. Nós queremos isso, nós trabalhamos para isso. O planejamento foi pensado para que isso aconteça, de fato. Então, vocês que são os nossos braços fortes aí na ponta, professores, deixem que permitam, né? Se permitam e permitam que os alunos possam, né? Desenvolver suas potencialidades, né? Chegar no seu ápice de estudante, né? Aproveitar ao máximo, agarrar com unhas e dentes, com força mesmo, essa atividade está sendo proposta agora. Não é isso, professora? É isso. É importante lembrar também, né, professora Cláudia, que o documento com horário de aula lá, indicando quando o professor, como o professor deve proceder em cada momento, ele também é enviado, né? Está todo organizado aí para que o professor saiba exatamente qual é o horário que ele vai aplicar as atividades complementares. Tudo é muito organizado, basta o professor receber esses documentos e ter sempre em mãos para consultas, né? E aí seguir aí esse roteiro planejado de aula, de rotina de sala de aula, certo? Exatamente. Então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a metodologia de aula do ensino presencial com mediação tecnológica. Como é que vai acontecer? Bom, já foi tratado aqui, né? Nós vamos só reforçar. A metodologia, ela é composta de atividades diversificadas, da exposição de conteúdo na administração do professor especialista da área aqui no estúdio, na dinâmica local onde eles exercitam aquele conteúdo ministrado e o momento ápice que é a interatividade, né? Que precisamos dar uma ênfase porque é nesse momento da interatividade que o aluno vai poder tirar as dúvidas, trazer as contribuições dele, né? Poder colocar o seu conhecimento que está sendo construído, trabalhar com o professor, né? Esse conhecimento junto com o professor ministrante que está em tela, mas principalmente com você, professor presencial. Então, é muito importante que a interatividade, ela aconteça também no momento aí em sala de aula. Mesmo que você não consiga a vez, né? Para pedir a vez e falar na videoconferência, mas é importante que aconteça que o exercício, ele realmente se concretize na sala de aula, tá certo? Então, é muito importante você fazer esse rodízio, né? Colocar vários alunos para participarem, organizar os alunos, né? Muitas vezes a gente percebe, que a gente acompanha, que o aluno passa um tempão, às vezes, lendo a questão. É importante? Sim, é importante, mas já foi lida a questão. Importante agora é dizer o que ele compreendeu, é dar a resposta, né? Aquilo que realmente ficou claro ou não, né? O que precisa ser esclarecido, né? É isso, professora? É isso, comentar, falar sobre as suas dúvidas, né? Fazer perguntas aí, né? Que não fique, assim, aquela interatividade muito mecânica em que ele só lê e responde, lê e responde, mas que o aluno se solte um pouco mais. Que ele pergunte, né? Algo que ele não entendeu ou que ele comente. Professor, eu acho que está certo, eu acho que não está, eu concordo, eu discordo. É importante que o aluno tenha aí essa conversa, né? Esse diálogo para poder realmente a gente ter uma interatividade, né? Ou seja, os dois ali, um conversando com o outro, tirando as dúvidas, esclarecendo alguns pontos, isso aí faz, isso dá toda uma dinâmica para a hora da interatividade. É, e engajamento também, né? É importante que o professor tente envolver todos os alunos da sala de aula, né? Às vezes tem sempre aquele que se destaca mais, que é comunicativo, mas aqueles que menos se destacam precisam também desenvolver esses talentos aí que estão escondidinhos. Então, aos poucos, eles vão perdendo a timidez e daqui a pouco está a sala toda querendo participar. É esse o nosso grande sonho, de ver a sala toda participando, né? E trazendo essa felicidade que vocês falaram aí para que o professor também especialista da área aqui, ministrante, se sinta também importante de tudo que ele preparou, aula que ele fez com tanto carinho, né? Também ele precisa dessa devolutiva, né? Que vocês possam também participar nesse sentido, tá bom? É muito importante o teu papel aí quanto professor presencial na ponta. E a gente percebe que quando os professores também estão engajados, aí a gente consegue verificar que há um retorno, há um feedback, né? Então, a gente percebe o que foi aprendido e o que precisa ser melhor trabalhado, as dúvidas, sanar as dúvidas. E é isso que a gente pretende, esse ano de 2023, dar um up, né? Nessa dinâmica local, nessa interatividade e ver, assim, 100% de participação, tá certo? Então, agora... É importante lembrar que todas essas etapas, elas são muito bem planejadas, né? É um planejamento muito bem organizado e trabalhoso, né? Então, é importante que você valorize cada momento ali, o momento da exposição do conteúdo, o momento da interatividade, o momento da atividade diversificada ali, né? Porque os professores, eles se empenham no planejamento desses momentos, né? E é importante que o aluno participe, que esteja engajado, né? Até para o professor se sentir, nossa, eu preparei, tive tanto trabalho para preparar essa aula e foi tão boa, porque os alunos participaram, né? A gente teve esse retorno deles. Então, que o professor presencial esteja aí sempre disposto a nos ajudar a seguir essa sequência aí do planejamento, a pôr em prática o que foi planejado aqui. É isso. Olá, estamos de volta aí depois desse breve intervalo. Agora, né, professora Cláudia, para falarmos um pouco sobre... A rotina do professor presencial. É isso aí, né? Vamos pensar um pouquinho e falar um pouquinho sobre esse dia a dia aí do trabalho que o professor desenvolve aí na ponta, né? Esse trabalho tão fundamental para que esse ano letivo transcorra aí dentro da sua normalidade. É isso aí. Então, vamos falar um pouco mais sobre a organização das atividades do professor, né? Vamos lá. O professor presencial é fundamental no processo da mediação da aprendizagem dos estudantes. Conversamos bacana sobre isso. Sua organização de trabalho será o pilar para o bom desenvolvimento do ano letivo. Então, já ficou claro, né, no momento da nossa explanação que o professor realmente... Aquele professor engajado, que organizado, né, que organiza seus materiais, que baixa seus documentos, né, lê, se apropria, ele vai ter um sucesso no trabalho dele. Então, solicitamos que vocês se empenhem nesse sentido, né, cada vez mais de se organizarem. Vamos ver a próxima? Rotina do professor presencial. Organização de arquivos, documentos enviados, registros de nota ao final de cada unidade de estudo, né? Realizar atendimento individualizado ao estudante, com as recuperações paralelas, né, as progressões e revisões de conteúdo. São passos extremamente importantes aí, né? O professor precisa realmente estar atento aí a essas funções que ele tem, né? O planejamento aqui a gente faz, mas se o professor aí chegar na mão dele e ele não colocar em prática, né, o trabalho, ele fica inviável, né? Ele para. Então, o professor, fique atento aí ao aluno que vai precisar de recuperação paralela, ao aluno que vai precisar de progressão, aquele aluno que vai fazer a prova B, né? Esses passos, eles precisam ser cumpridos, tá? Corretamente, né? Isso faz parte da função do professor presencial, do trabalho do professor presencial. E é muito importante que cada etapa seja cumprida. Ela está toda planejada, os documentos estão todos preparados. Ao professor presencial, cabe apenas a execução, né? Ou seja, receber, se organizar e executar, né? Esse trabalho tão importante aí, porque sem ele, o nosso trabalho não flui, né? Vamos lá para a próxima. Mediação da realização das atividades de complementação da aprendizagem pela turma, ou seja, o professor vai receber ali as atividades de complementação e vai ser aquele que vai mediar, né? Vamos lá, alunos, a gente precisa fazer os exercícios referentes à aula de hoje, né? As ações referentes à aula de hoje, dar aquele momentinho ali para que o aluno possa ler e possa fazer. Que muitas vezes, né? A gente sabe que no ensino presencial com mediação tecnológica, o aluno às vezes trabalha e não tem aquele tempo de fazer em casa. Então, esse momento, ele já está planejado ali. O momento de o aluno pôr em prática, né? Esse exercitar tudo aquilo que ele aprendeu. Então, o professor vai trabalhar ali como aquele mediador, vai deixar eles fazerem, né? Responder essas atividades. Aí, né? E fica ali mediando se precisa utilizar o gabarito que já vem todo comentado, praticamente todo respondido, né? Outra atribuição é o professor ler as orientações detalhadas que estão contidas ali no plano para que ele possa orientar o aluno em possíveis dúvidas. A gente sabe que o professor, às vezes, ele não é o especialista da área, mas o plano, ele é tão bem organizado que ele vai ali orientando o professor, né? Se o aluno tiver dúvidas, assim, que não são de grau elevado, o professor também vai conseguir responder, né? Então, é importante que o professor leia esse material com atenção, esteja sempre atento às orientações que estão lá no plano. Seguindo essas etapas, com certeza o trabalho vai ficar mais fácil. O nosso aluno, com certeza, vai obter êxito, né? Nas aulas, naquilo que foi planejado. Não é isso, professor? Até porque ele vai se apropriar, né? Quais as intenções, a intencionalidade que está por detrás daquelas orientações. E como ele não é especialista, você não é o especialista, você vai começar a entender melhor a caminhada que você vai fazer aí na ponta, né? Que você vai ser essa pessoa que vai estar executando, colocando em prática aquilo que o professor pensou aqui, né? Então, é muito importante você realmente se apropriar de todas as orientações didáticas. E além de ler, não somente ler, mas colocar em prática essas orientações. O que é que eu preciso? Como eu preciso organizar a minha turma nesse momento dessa atividade? Qual é a ênfase que eu vou dar naquele conteúdo? O que é que eu preciso? Então, o professor especialista, ele vai dando esses nortes para vocês, enquanto professoras que não são especialistas da área, para poder a coisa fluir e acontecer, né? De fato, lá na ponta. E vale lembrar que esse campo de orientações didáticas, ele é destinado ao professor presencial, né? Às vezes, se o professor vai fazer uma aula diferenciada, que ele vai precisar de um material, que ele vai solicitar alguma coisa, ou que ele vai solicitar, precisar de uma organização específica da sala, essa informação vai estar contida lá nas orientações didáticas. Portanto, é importante que o professor faça uso desse documento, esteja atento, leia antecipadamente. Até também, assim, eu penso que para organizar, se o professor chega na sala de aula, anota ali o tema da aula de hoje, o conteúdo, aqueles pontos principais ali, já vai dando aquela antecipada para o aluno sobre o que vai acontecer na aula, esse documento é importante, né? Então, se você fizer a leitura do plano, der aquela olhada inicial antes da aula começar, se organizar para ter esse tempo de leitura do plano, com certeza a aula vai fluir melhor, os alunos vão participar mais na hora da interatividade, né? Ou seja, é um documento, é uma rotina muito importante, né? Que precisa ser seguida, que é um documento que o professor precisa e dar uma atençãozinha especial, né, professora Cláudia? Sim, sempre é importante aquela resenha, né? Sempre é importante que o professor coloque, pontue os pontos principais, né? Comente com os alunos, muito importante o que os professores colocaram ainda há pouco na interatividade. Isso é fundamental, esse seu papel é seu, professor presencial. O documento já está lá, nas suas mãos, né? É só você fazer bem um bom uso dele, tá? Então, vamos continuar a falar um pouquinho mais da rotina do professor presencial. O que é preciso fazer, além de tudo isso? Organizar a sala para deixar um ambiente acolhedor aos alunos. Chegar sempre antes dos alunos, né? Para que a sala fique organizada. Vamos dizer que seja uma aula de educação física, que precisa do espaço, né? Que é uma aula que vai trabalhar, vamos dizer, um quadro de atividade que vai precisar os alunos debaterem, né? Vamos colocar em círculo, né? A gente visualiza muitas vezes que a sala inicia o ano letivo naquele formato de fileira e termina o ano letivo no formato de fileira. Ou então os alunos, percebem muito os alunos lá no fundão, né? Da sala de aula. Não, professor, vamos organizar mais a sala. Dizer, olha, hoje nós precisamos estar desse jeito, em grupo, em círculo, né? Verificar se o aluno lá atrás está enxergando bem, né? Se consegue visualizar toda a TV, porque a gente sabe que às vezes o espaço da sala, né? Está meio pequeno, ou a TV está muito distante. Muitas coisas são, muitos detalhes são importantes aí, né? Para tornar esse ambiente acolhedor. Muitas vezes o aluno às vezes se sente, ah, fico lá no fundo da sala, não enxergo quase nada. Isso acaba às vezes desmotivando o aluno, né? Então, que o professor esteja sempre atento para tornar a sala de aula esse ambiente, né? Acolhedor, em que o aluno sente vontade de estudar, sente vontade de estar ali. Sempre com aquele jeitinho, né? Sim, é. Às vezes tem aquele aluno resistente, que ele gosta mesmo de estar lá no fundão. Quem não foi aluno, quem não foi estudante, que não fez isso. Verdade. Né? Às vezes a gente quer ficar realmente lá no fundo, mas você com o teu incentivo, com aquele carinho, com aquele amor, você vai dizendo, olha, vamos chegar mais, eu quero ficar mais pertinho de vocês, eu quero sentir mais vocês de perto, né? O professor precisa sentir a turma mais presente, mais próxima, né? Até porque a televisão às vezes distancia. Então, a gente precisa usar desses artifícios, dessas estratégias, para que quebre esse gelo, né? Para que a gente possa estar mais próximo e alcançar os nossos objetivos. Aí eu dei um exemplo para vocês sobre a questão da educação física, né? Que precisa também, vamos dizer, aula de arte. O professor vai precisar de alguns materiais. Então, é importante o professor separar, preparar esses materiais que serão necessários para aquela aula do dia. Então, se ele não se apropriou, se ele não leu o plano de aula, da aula seguinte, como é que ele vai estar se organizando, preparando esse material? Aí o professor chega, todo animado, quadro de atividade, olha, eu coloquei a orientação tal, e aí o que vai acontecer? Ah, os alunos não vão participar, professor, porque eu esqueci, eu não fiz, eles não trouxeram, né? Então, não cabe, não cabe, né? Essa justificativa. Não dá, não é uma justificativa plausível. Porque você tem o documento em mãos, você vai receber, você vai ler esse documento, já dá semana aí, ó, no seu caderninho, anotando detalhadamente o que que você vai precisar para a aula. Para não deixar o professor aqui, né, desanimado, poxa, eu preparei horas e horas a fio, preparando esse planejamento, essa aula para ser uma aula, né, é de excelência, mas essa aula de excelência só vai acontecer se de fato ela se concretizar aí na sala de aula. Não é isso mesmo, professora? É isso, né? A gente vê que o professor, os professores de educação física, ali tem um trabalho que envolve dança, movimento, né? Um quadro que, se eu não me engano, chama Eu Me Remexo Muito, então a gente precisa ali dar uma organizada prévia naquela sala, né? Verificar se naquele dia vai ter esse, essa atividade, abrir aquele espaço, até mesmo o quadro de atividades, né, professora Cláudia? Muitas vezes ele exige um pouco mais de espaço, exige um material ou outro que o aluno precisa trazer, então, se antecipar na leitura desse plano para ver se a aula do dia vai precisar de algo específico, né, de uma organização específica, é importante se apropriar desse material, tá bom? Todo educador proativo, né, ele vai ter um resultado, né, um desempenho muito melhor com a sua turma, né? Aí a gente usa a nossa palavra lá do pote da positividade, né? Seu trabalho vai resplandecer, né? Exatamente, isso mesmo, muito bem. Podemos passar. Vamos lá, diretor? Vamos falar ainda sobre rotina do professor presencial. Então, é necessário um atendimento individualizado ao estudante quando há reposição das aulas, né? Ele perdeu aquela aula, ele precisa ainda realizar a avaliação que ele perdeu. Eu tenho que ter um tempo para me organizar, para poder, né, o aluno tirar algumas dúvidas antes desse documento ser, vamos dizer, disponibilizado para ele. É preciso que o aluno tire algumas dúvidas, né, sobre a aula perdida. Então, não adianta assim, eu só, olha, você perdeu a prova, tá aqui a prova B. Não é assim que funciona, né? Nós sabemos que o aluno precisa daquele atendimento. Então, sempre meia hora antes, marca com esse aluno que perdeu, né, para fazer esse atendimento individualizado. Porque quando realmente começar a administração, a transmissão, fica um pouco difícil de você fazer esse atendimento. Então, essa meia hora antes, né, marcar com aluno, se possível, a comunidade próxima, né, depende de cada realidade, você fazer essa reposição do conteúdo é para resgatar a aprendizagem. Não apenas repor uma prova ou uma aula, mas resgatar o conhecimento que ele, porventura, tenha perdido, né, por uma boa justificativa, né? Então, é preciso que o professor esteja atento para dar esse atendimento individualizado, né, professora? Sim, com certeza. A gente sabe que os nossos alunos, eles, assim como a gente também, né, às vezes, por algum motivo, não pode ir à escola, né, e esse trabalho, essa sensibilidade de saber o que está acontecendo, por que não pode, né, vamos tentar refazer e ajudar, fazer com que o aluno não desista, né, que ele chegue até o fim da sua caminhada escolar, né, porque muitas vezes acontece algum problema pessoal, o aluno não pôde fazer a prova, ficou com nota baixa, o professor não fez a recuperação e nem a revisão, e aí o aluno vai ali se desmotivando. Então, esse atendimento individualizado, né, do professor aí mais próximo do aluno, tentando entender o que aconteceu, por que que não deu para fazer, e refazendo essas atividades aí, ele é de extrema importância para que, né, a gente não tenha aí uma evasão, para que o aluno não desista desse percurso, que a gente sabe que não é fácil, né? Muitos alunos têm histórias de vidas difíceis e muitas vezes enfrentam barreiras para estar aí na escola, né? E se não foi, a gente acredita que seja por algum motivo. Que o professor esteja ali próximo, verificando essas necessidades e atendendo esse aluno dentro das possibilidades. Professor presencial e professor ministrante, a parceria aqui tem tudo para dar certo. Nós estamos aqui munidos de todos os documentos para que essa parceria realmente aconteça, de fato, né, se concretize. Então, olha só, todos os dois professores, ninguém, vamos dizer, se sobrepõe ao outro, né? Eu acho que os dois caminham juntos. O professor ministrante não vai conseguir alcançar os objetivos dele se o professor presencial não estiver também ajudando para que o aluno alcance as habilidades de cada objeto do conhecimento. Então, é uma parceria que precisa realmente, né, do empenho de cada um, né, desse entusiasmo de dar sentido, como a psicóloga colocou ontem, muito bem colocado, ao que nós estamos nos propondo, né? Estamos nos propondo a sermos professores presenciais, né, de um ensino diferenciado, de um ensino de sucesso. Então, vamos fazer com excelência esse trabalho acontecer. Vamos, então, agora, ela entra a mensagem das dicas, né? A gente vai ali para cinco dicas de organização, né, para a gente ficar esperto aí, tá? A primeira é descarregar, tire as dúvidas da cabeça e anote em um papel. A segunda dica é planejar, ah, organize as ideias em um plano de ação, ou seja, tudo aquilo que eu preciso fazer, né, é importante que a gente, né, anote. É, às vezes parece que só quem pode planejar é o professor que é especialista. Não, ele lá também tem o planejamento. A professora mostrou o caderninho dela, né? Planejar sua rotina, né? Claro, claro. Planejar como que ele vai trabalhar com os alunos. Não dá para fazer nada. Sai de casa e já está planejando o que a gente vai fazer durante o dia. É verdade. E no dia seguinte, né? É isso aí. Com certeza. Outra dica é priorizar, né? Foque nas tarefas que são realmente importantes. É porque, às vezes, a gente tem tanta coisa para fazer que não sabe por onde começar, né? Então, a gente começa ali elencando tudo que a gente precisa fazer e a gente vai ali focando naquelas que são mais importantes. Qual que eu preciso fazer agora? Qual que eu posso deixar para depois, né? E qual que eu posso deixar para o outro dia, né? Então, é importante que, às vezes, a gente realmente não dá conta de fazer tudo porque o dia é curto. Aí, às vezes, a gente tem tantas atribuições, né? Então, a dica é priorizar. O que é mais importante? O que eu preciso fazer agora? O que não pode ser deixado para amanhã? Então, é importante isso, né? Outra dica aí, professora, seria antecipar. Pense naquilo que pode dar errado e como você pode evitar. Às vezes, a gente consegue fazer isso, né? A gente fica, olha, o professor pediu isso, eu preciso fazer isso hoje, mas eu vou aí, né? Tal coisa pode dar errado, os alunos podem não vir ou pode acontecer alguma coisa ali, algum entrave no caminho. Isso é importante, né? Você antecipar, você... Quando você se planeja, você consegue ver ali possíveis erros, né? Possíveis... E até fazer um plano B, né? Tipo, plano A é esse, mas se não der certo, eu tenho aqui um plano B. Então, antecipar é preciso, tá? Outra dica aí seria equilibrar. Conselhe o seu tempo de trabalho com momentos importantes da sua vida, né? Ou seja, você precisa, a gente precisa trabalhar. Trabalhar é importante, né? Mas assim também você não pode deixar de lado a sua vida, né? Aqueles momentos que realmente fazem a vida valer a pena com as pessoas que você ama, com seus familiares, né? Ou seja, tentar equilibrar aí a vida profissional e a vida pessoal aí, né? Sem deixar nada escapar, né, professora? E vocês que são professores, eu digo assim, são professores privilegiados, né? Porque vocês estão aí nessa... Ao redor dessa natureza belíssima, né? Podem estar também tendo esse momento de relaxamento, de contemplar o belo, a natureza e recarregar as energias, né? A cada momento. Acho que quando vocês estão lá no barco indo para a escola, vocês têm o privilégio de ter... A gente vê aqui o trânsito, né? Engarrafamento. Vocês não têm esse problema. Vocês vão enfrentar outros problemas das intempéries, né? Da natureza. Mas são privilegiados, né? Porque a natureza é um dom de Deus, é uma dádiva. E nós queremos aqui, encerrando esse dia de hoje, agradecer a atenção de todos, a parceria, o carinho e deixar uma mensagem final e os nossos contatos, tá bom? Então aprenda, professor. Viva, divirta e seja grato. É isso aí. Muito obrigada. A gente está aqui com o nosso contato, né? O e-mail da Gentec. Como eu falei, vocês podem mandar dúvidas, conversar com a gente via e-mail, caso não tenha o IPTV, ou caso a gente não esteja logado, né? Em outros horários aí. A gente tem também o ramal da Gentec, para onde vocês podem também estar entrando em contato. anotem aí esses contatos aí que vão ser necessários ao longo desse ano, tá bom? A Gentec é a gerência do ensino mediado por tecnologia, né? Que é responsável aí por todos esses, essas atribuições e coisas que o professor precisa fazer, que o professor presencial precisa fazer, tá bom? Então anote aí, guarde no lugarzinho aí que você tenha sempre acesso ali, né? Caso precise, entre em contato conosco, né? Isso, professora? Relacionado ao pedagógico, é com a gente, tá bom? Exatamente. A gente só não resolve a parte técnica, mas o pedagógico é conosco. Aula, plano de aula, material que chegou, não chegou, né? Reposição, conversa com a gente que a gente ajuda aí, tá bom? É isso, professora? É isso. A gente agradece a participação de vocês. Obrigada pela parceria aqui também, tá? Obrigada. Obrigada a vocês também, professores. Tchau, tchau. Até a próxima. Até amanhã. Tchau.